Está oficialmente aberta a temporada de prêmios, e é claro que o programa do foyer não ia ficar de fora dessa. Por isso, eu venho com um time para comentar o primeiro deles, que é Bibi Ferreira. Bora lá? E estamos dando início ao nosso programa especial, um foyer que vai discutir prêmios. E hoje a gente vai começar com ele, o prêmio Bibi Ferreira. E para isso, temos esse time de apresentadores hoje, que vão me acompanhar e dar os seus pitacos sobre o que a gente acha que vai acontecer, o que a gente acha que deveria ter acontecido, e o que a gente acha que não deveria também. Estamos aqui para tudo isso, certo? Certíssimo. Então, estamos aqui com o Bruno, que já é de casa. Já sou de casa. Não é mesmo? Espero que vocês estejam, inclusive, acompanhando as críticas que estão saindo semanalmente no nosso canal, que estão incríveis. Estamos com a Kira. Kira, muito prazer em ter você aqui com a gente hoje. O prazer é meu. E com o Claudinho também, não é, Claudio? Está aqui para dar os seus... Como é que você falou que vai fazer hoje, Aracy? É, né? Aracy de Almeida, com Pedro de Lara e José Fernandes, ó. Isso denota idade, né? Muito bom receber vocês aqui no nosso foieiro hoje. E vamos começar, então, né? Que a gente tem bastante coisa para discutir, né? Temos muitas coisas para discutir, mas eu quero deixar uma coisa muito clara. Eventualmente, eu não vou querer falar uma coisinha. Para que vocês saibam, quando eu colocar estes óculos aqui, é porque eu não tenho nada a comentar. Então, vou fazer a minha homenagem à Rita Lee. Ai, perfeito. Também trouxe os meus. Muito bem. Eu apenas me calarei. Bom, você pode fazer a Dira Paz também. Calada vence, calada vence. Bom, então vamos lá. Vamos começar com as categorias de teatro musical, pode ser? Isso. Ok, então a nossa primeira categoria é melhor versão em musicais. Os indicados são Funny Girl, com Bianca Tadini e Luciano Andrei. Temos Beetlejuice, com Cláudio Botelho. E temos Cabaré, com a Mariana Elisabetsky. É isso. Eu sempre tenho um problema para falar os nomes, mas eu vou... Até o final a gente vai conseguir falar todo mundo. Você sabe o que eu achei? A gente falou muito sobre isso, e eu tenho falado muito sobre isso. Eu achei essa uma temporada tão fraca de musicais. Com todo respeito com aqueles que estiveram em cartaz, tivemos coisas muito boas, coisas muito interessantes, mas no todo eu achei uma temporada fraca de musicais. Haja vista que, de um musical estrangeiro, nós temos três indicados para a versão, né? E o que vocês acharam desses indicados? Eu não sei. No Bibi Ferreira, várias categorias têm no máximo três indicados. Eu não sei se já em outras versões também tiveram cinco. Eu senti a ausência, por exemplo, do Cláudio Botelho também no Kiss Me Kate. Porque traduzir Cole Porter, versionar, melhor dizendo, Cole Porter, não é fácil. Eu achei as versões dele para Cole Porter incríveis. Mas, no entanto, ele foi indicado pelo Beetlejuice também. Eram versões boas, né? Tem uma coisa no Kiss Me Kate que eu acho muito interessante. Que não é a primeira vez que eles montam o Kiss Me Kate. Não tinha vindo a São Paulo. Mas essa versão está melhor do que a versão anterior. Bom, naturalmente, com o tempo a gente tende a melhorar. Ou não. Mas, nesse caso, melhorou. Melhorou muito. Mas vocês votam o quê? O que vocês acham? Cara, assim, o que eu vejo de musical é que a gente está vivendo uns anos de revival e de remontagens em que é raro você ver realmente algo que não voltou, que não esteve, ou que não tentou algo diferente, ou voltou com o mesmo elenco, ou dez anos depois. A própria Broadway vem fazendo esse movimento, né? Ah, agora o Fantasma da Ópera, quando veio pra cá, que era a versão nova da Broadway, é que o lustre caía menos segundos do que da outra vez. Então, você vai adicionando tecnologia e fazendo coisas muito parecidas. O quão revolucionário é você olhar pra trás e pensar numa versão de, sei lá, quando, eu acho que foi quando o primeiro Bibi Ferreira estava lá, você tinha o Rei Leão na primeira versão, e que era, né, enfim, nossa, o Rei Leão, uma montagem que é feita em todo lugar do mundo, com um padrão, com uma padronagem, traz aquilo e tal. E, então, você tinha esse mundo de primeiras vezes, de São Paulo, principalmente, ser essa capital do Brasil, dos musicais, uma capital mundial, o terceiro mercado gigante. E aí, agora você tá nesse momento que ou você traz essas comédias, né, que aí elas precisam mesmo, elas demandam pra ser, porque você precisa efetivamente trazer a piada local, né, você precisa fazer aquela história, fazer sentido naquele mundo, e aí, ou você traz remontagens daquilo que já foi, tipo, no Viça Rebelde, quantas montagens a gente já teve quantas remontagens? Nossa. Não é uma crítica, né, mas é um saco. Aí, acho que é também o lado financeiro, né, às vezes, trazendo uma remontagem junto, você já traz agregado toda a promoção do musical, porque isso eu acho meio questionável, as produtoras estão apostando muito naqueles musicais para toda a família, né? Então, a mesma verba, sei lá, enfim, o mesmo patrocínio que eles usariam pro musical com um público mais específico, um Chicago, que é uma peça pra toda a família, eles gastariam numa outra, né, e traria mais público, traria mais retorno financeiro. Acho que tem esse lado, que eu questiono um pouco também, mas eu compreendo. Mas vocês acham que isso pode ser um reflexo de que talvez a fórmula do teatro musical está se esgarçando? Porque antes era assim, era você trazer um musical dizendo Broadway, que as pessoas iam ver. Independente do musical. Por exemplo, eu me lembro, eu não me esqueço de ver as bruxas de Eastwick, que nem chegou na Broadway. Charles Miller e Cláudio Botelho montaram aqui. Eu fui, acho que três vezes. As três vezes o teatro estava lotado. Não posso dizer que foi uma temporada de sucesso, comparado a outras coisas, mas foi uma temporada muito bem. E era um musical que, de famoso, você tinha a Maria Clara Agueiros e o finado Eduardo Galvão. E só. Então era um musical que se sustentava. Hoje, será que o musical já não se sustenta mais? É, então, eu acho que, por exemplo, a gente vê que muitas montagens, o guarda-costas, né, uma linda mulher, são, assim, aqueles títulos de cinema, de filmes, né, que... Ah, sabe que eu perdi o meu também? Ah, é. Eu estava me sentindo do meu lado. Eu soube aqui. Também tem isso, trazer essas montagens de filmes que fizeram sucesso, mas que, às vezes, o próprio musical não é tão bom quanto o filme, né? Mas o público vai, o público comparece, então, o que a gente pode falar, né? E também tem aquele musical que o musical... Isso me pegou muito vendo. Aquele musical que o musical não é lá grandes coisas, mas tem um final apoteótico, que o público sai cantando, dançando, e não sou, que acaba esquecendo tudo o que viu nos, sei lá, 200 minutos anteriores e só lembra dos 20 minutos finais, acho que estou exagerando no tempo, mas... Depende, tem uns que tem bastante mesmo. Tem, né? E acaba tendo boca a boca e faz o maior sucesso. Eu sou meio do Old Brother, né? Eu curto aqueles musicais antigos, da Era de Ouro e tudo. Eu estou com você, eu gosto. Efeitos especiais, simples, mas que não necessariamente... Porque é a magia do teatro, né? Porque eram grandes músicas, né? Eram canções. E enredos incríveis, né? Mas eram canções. Eu tenho sentido falta de uma boa canção. E aí, entrando nessa categoria que a gente vê de tradução, de versão, são três musicais, com exceção do Funny Girl, que não tem grandes canções, né? Sim. Quer dizer, nas suas versões brasileiras. O Funny Girl tem uma canção que ficou famosa por causa da Barbra Streisand. O Cabaré tem as suas canções que a Liza Minelli deixou famosas. E o Beetlejuice tem canções que eu, particularmente, acho que não vão a lugar nenhum. É, que são esquecidas. Eu acho que, pra mim, o menos forte nesta categoria é Beetlejuice. Eu também acho, sinceramente. Porque o forte do espetáculo é o humor, é a identificação. Você tem um milhão de fortalezas que a gente ainda vai falar, mas... É, no caso do Funny Girl, eu até falei, na época, com a Bianca sobre isso. é que tem pelo menos duas músicas. Don't Rain On My Parade e o People, né? São músicas icônicas, né? Enfim, essa... Ficou famosa. Eu até odiava People, porque... Ah, tocou tanto, tanto, tanto que você não aguentava, mas eu passei a voltar a gostar nessa remontagem de Funny Girl, né? E as duas versões... As versões todas são muito boas. E a versão que eles fizeram, né? Pra... Falei, eu achei muito boa. Muito... Seria o seu voto? Nessa categoria? Pode ser. É. E o de vocês? Seria o meu voto também. Porque é isso, eu acho que os outros dois não têm essa força quando você pensa... Musical, você tem que olhar pra música. Não adianta você olhar o resto, né? Eu acho que é importante você valorizar que a música, ela tem que, de fato, contar aquela história. É. É o meu voto, mas eu acho que não é quem vai ganhar. Eu acho que quem vai ganhar vai ser ou o Cabaré, porque a Elisabeth é que leva tudo, sempre. Ou vai ser o Birodiz, porque tem o efeito Eduardo Establish. Establish? Establish. 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 Quem fez, acho que uma versão, outra versão da canção, de algumas canções, ele também tem um dedo aí. Não sei como votam os jurados de musical do Bibi, mas eu acho que desse Funny Girl é que não vai. Mas você sabe, eu escrevi isso uma vez, muita gente não gostou, mas eu volto a dizer, Cabaré tem um grande problema pra mim, nas versões, que é a versão do texto é maravilhosa. E a Elisabeth diz que faz versões de texto que são brilhantes, eu adoro, mas de música, ela é sempre muito literal. E aí, é o problema que não tem Funny Girl, e é o problema que não tem Birodiz. É, falta o Borgodô, né? Falta a poesia da música, né? Falta a coisa do... Enfim, antigamente tinha a piada, né? De que toda a música do Claudio Botelho tinha comida no meio. Picolé. Picolé. Pra poder criar essa picância, né? É, mas criava. Você falou no Claudio Botelho, eu acho que muitas vezes o Claudio Botelho até melhora a música. Eu também acho, sim. Quando ele faz a versão, ele melhora a música original. Inclusive, ele tem esse dom, né? Esse dom poético. Você vê que é um cara que deve ler poesia. É. Né? É, o próprio Priscila Rainha do Desartes, quando eu fui ver, me incomodou isso. Porque as versões, boa parte delas parecem em inglês, né? E que são as músicas icônicas. E você fala, cara, essa música ajuda a contar o que está acontecendo aqui. E aí eu entendo inglês, mas e a pessoa da plateia? Na minha crítica... Você está deixando de contar essa história como um musical. Você pode até fazer um pupurri lá, já tiveram musicais. Eu não sou muito favorável, mas o público gosta com as músicas originais. Very good. É. Mas, assim, na hora do musical, é contar a história. Sabe um bom exemplo? Diz Mamma Mia. Mamma Mia era um bom exemplo? Mamma Mia, que é um bom exemplo. Quando veio a primeira vez, todo mundo dizendo, ai, vai traduzir, vai traduzir. Cláudio fez um trabalho brilhante. Brilhante. E era emocionante, né? Era uma coisa que você se transportava para a Grécia. Porque uma coisa que eu pensei e falei, Jesus, como que eles vão botar aquele cenário paradisíaco? Eu achava a nossa versão melhor que a última. Na crítica que eu fiz do Priscila, até citei isso, né? Que assim como no Teatro Municipal, no Teatro São Pedro, claro que são óperas e tudo. Podia ter um letreiro digital, de repente, no Priscila, porque realmente muitas músicas, a maior parte, pelo menos, tem alavanca a ação, né? Da peça. Eu acho que no caso de Priscila até seria interessante, né? Poderia ter. Para você mostrar que aquelas músicas que fizeram sucesso, que fazem sucesso até hoje, em qualquer baladinha até do Gen Z, tem sentido de assistir ali, entendeu? Mas as pessoas estão preocupadas com isso? Eu acho que não. Eu tenho minhas dúvidas. Não, eu acho que não. Eu acho que enquanto público eu me preocupo mais com o Johnny Kine cantando I Say A Little Prayer For You do que... Eu não quero um óculos. Espera aí, por favor. Óculos. Eu vou fazer do óculos. Eu vou fazer do óculos. Eu vou fazer do óculos. Eu vou fazer um óculos. Obrigada, Claudinho. Obrigada. Eu vou precisar aqui. Isso é verdade. Do que com efetivamente a... Eu adorei. Ficou ótimo. Do que efetivamente com as versões das canções. Mas, enfim, eu acho que Funny Girl, embora seja o favorito de todos nós, não leva. Espero que esteja errado. Muito bem. Então, passamos pela nossa primeira categoria. A nossa próxima categoria é melhor desenho de luz em musicais. Temos concorrendo Corey Patak por Uma Linda Mulher, temos Daniela Sanches por Beetlejuice, Gabriele Souza por Cabaré e Warren por Priscila. Eu já acho errado o gringo concorrer. É, eu acho que temos um problema nessa categoria. Os caras já ganham... Não, os caras já ganham dólar. Ainda vai levar um troféu? Mas eu acho que porque não tem como, né? Tem dentro de uma franquia, quando você fala de franquia de musical, às vezes você é obrigado, né? A trazer aquele padrão. Ah, tudo bem, mas não indique pra prêmio. Ah. Você é aquele padrão? Mas aí, será que você vai ter uma quantidade? Ah, não sei. Eu acho que pra você se indicar da prêmio, assim como pra votar, você tem que ser pelo menos naturalizado brasileiro. Sabe? Pra votar em presidente, pra votar em prefeito, em governador e pra concorrer a prêmio. É isso. Entendi. Mas eu acho que pra mim, pelo menos nessa categoria, eles não fazem grande diferença, porque eu, particularmente, gostei muito do trabalho da Gabriele. Eu também. Eu acho que ali em Cabaré é uma das grandes coisas pra mim. Era isso que eu ia falar. Enquanto vendo o musical, me tocou profundamente. Fazer um design de iluminação no rooftop, ou de iluminação ou de som, é muito difícil, né? Aquele espaço, é um espaço meio ingrato, né? Sim. Ali é um caixão, né? É uma caixona no Cabaré. Eu acho que aquela cena em que ela trouxe os espelhos e aquilo é lindo, 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 lindo. Então, isso é inteligência cênica, né? Porque a luz dela contou uma história ali naquele lugar que, nossa, você tem razão, é emocionante. E assim, dos musicais que eu vi lá no Cabaré é o que melhor... No rooftop. Você consegue ver melhor a cena, a altura, a forma como estão as cadeiras. É. Que eu já passei perrengues ali, assim, que eu falei, meu Deus do céu, eu não tô conseguindo ver e tô sentada aqui no melhor lugar da imprensa. Inclusive, ela usa as luzinhas que estão nas mesas, né? Sim. Como parte da iluminação. É muito inteligente. Eu acho que é um trabalho... É um capricho também. E a Gabriela vem nessa crescente, né? E ali tem aquela... É uma dificuldade real, porque tem cenas, às vezes, que é muito longe. Aí teve um musical que eu também prefiro não falar o nome que, né, usava, que você tinha que correr quando você ficava na pista. Aí o braço, a gente fica em cima. A gente tinha que fazer um exercício. Eu adorava. Era o aeróbico da semana. Eu adorava. Eu falei, gente, tem que avisar o idoso que vai vir aqui que ele tem que fazer... Quando tocar uma sirene, ele tem que sair correndo. A gente atropelada, né? E aí vinha um... Uma maca de hospital na sua direção. Então era correr ou morrer. E eu achava ótimo que tocava o negócio. E aí teve uma sessão que eu fui assistir que realmente tinha uns senhores que eles começavam a ficar desesperados. Eles não sabiam pra onde ir. Eu parei de prestar atenção no musical porque eu tava acompanhando eles. Era maravilhoso. Aquilo não é confortável, né? Então, assim, até que ponto, sei lá, você vai criar uma coisa super imersiva que é a palavra do momento e aquilo vai ser funcional. Então cabaré era funcional. Eu sou contra tudo que é imersivo. Sou. Sou contra. teatro, é... Você que vai ver minha crítica de Shakespeare apaixonado vai saber que eu sou contra a imersão. Teatro é pra você imergir você no teu lugar e os atores fazendo o trabalho deles. É pra dentro. Insights. Mas vamos combinar que muita coisa que teve no rooftop que vinha com essa palavra imersão não tinha nada de imersão, né? É, mas essa tinha. Mas aí tinha um risco de acidentar. É perversivo porque dificilmente muitas peças não tinha nada de imersão. É, sinceramente pra mim acho que a última coisa do rooftop ou primeira, enfim que eu me senti realmente imersiva foi o Grande Cometa. Depois do Grande Cometa eu achei que era a primeira coisa, né? Foi a primeira. Foi a inauguração, inclusive. É que sei lá porque tinha galera dançando na mesa. É, porque você viu umas pernas jogadas na sua frente e às vezes você tinha que dar uma desviada. É, não sei. Pra mim é a mesma coisa no Hairspray do pessoal da Trace entrando pela plateia. Mesma coisa. E eu acho o Hairspray mais bem feito. Que é meio difícil, né? Que é meio difícil. Que é uma Rose entrando na plateia. Começa como uma Rose entrando na plateia. E pra mim começa assim aí eu já tô entregue. É, eu achei o cabaré bem feito você conseguia ter visualização de todos os palcos. Então assim isso conta muito porque como que você vai olhar, né? É um espetáculo que você não entende é o que você tem que ficar virando a cabeça vira uma função. Então, Gabriely Souza Sim. Gabriely, estamos com você. É isso. Estamos na torcida. Estamos na torcida. Bom, e a nossa próxima categoria é melhor desenho de som em musicais. Virgem Maria. E temos três indicados. Temos Gabriel D'Angelo por Beetlejuice. Temos Fernando Abba e João Baracho por Cabaré. E temos Toco Michelanzo e Gabriel pode ser que eu esteja falando todos os sobrenomes assim. Por enquanto tá indo bem. por causa da minha cabeça. Bocucci por Funny Girl. Ah, não sei. Tudo que tem o Toco Michelanzo eu tô dentro. Eu acho o trabalho dele. Eu também adoro o Toco. Mas é aquela mesma coisa do Cabaré, né? O desenho de som no rooftop. Né? Também? É ingrato. É uma dificuldade, né? E o Cabaré tava incrível. Tinha um desenho incrível. Mas é isso, né? É pra mim. Comparar os espaços onde o som é feito. Isso que é difícil, né? Como você comparar o teatro com o Toco. E eu acho ainda dessas três a gente tem o Funny Girl que tava ali no Porto, né? Sim. Que tem uma acústica fantástica. Ah, mas posso te dizer já fui ver coisas no Porto que eu não ouvia. É, porque eu tive essa sensação no Birol Juice. Total. No Birol Juice ali no teatro. Então, no Birol Juice eu não indicaria porque, e assim tiveram sessões em que o som no meio da peça aumentava. O som não tava bem equalizado. Minha impressão que eu tenho é que eles não cabiam naquele teatro. E não cabiam. Não cabiam. Eles não cabiam então eles adequaram e aí essas coisas talvez no Rio fossem melhor. O Teatro Liberdade na verdade acho que era um cinema antes, né? E ele tem uma acústica para cinema. Produções menores se dão melhor ali, né? E acho que talvez agora que o Teatro Liberdade tá tudo bem, tá tudo bem. Acho que agora que o Teatro Liberdade realmente tá com essa vocação pra teatro musical principalmente por causa da Renata Bordes Pimenta que meio que adotou o Teatro Liberdade talvez valesse a pena ter uma reforma naquele teatro, né? Pra fazer uma coisa mais acústica, né? Pra receber melhor os musicais. Porque imagino que os designers de som devem sofrer naquele teatro um pouco. Mas eu posso dizer que o querido eu achei ótimo. Eu achei ótimo. Eu ouvi tudo maravilhosamente bem. Talvez fosse uma peça menor. É, porque a Zeca era menor. Era criado por um... Meu, o cenário do Billy Dixon era enorme, gente. Ficava espremidinho. É, e ainda teve que adaptar porque o do Rio era na Cidade das Artes se me engano. É, nem isso, né? E aí você pensa o som que sai de um lado é diferente a projeção que você faz pro outro, né? Então, assim, tem essa adaptação e eu não sei até que ponto a gente com essas pautas apertadas com pouco tempo de ensaio você tem. Então, eu acho que tem essa questão da adaptação. Ali, essa adaptação ela deu errado e ela afetou o som diretamente. Então, eu nem indicaria essa peça nessa categoria. O meu disco foi muito indicado. Muito. É um dos mais indicados. Eu não entendo por quê. Eu entendo. É? Eu, essa coisa da comédia ele pega muito acho que ele é bem feito em muitas questões e ao mesmo tempo ele não é bobo e ele traz uma temática que todo mundo tem medo de tratar de uma forma que não te deixa exatamente com medo. Isso, sem dúvida mas eu acho musical tudo bem que aí a gente entra numa comparação ingrata que é a gente pensar no filme do Tim Burton e depois muitas adaptações do Biro Juiz mas eu acho musical não a nossa versão eu acho musical original tão fraco mas tão fraco eu acho inclusive isso é uma coisa que eu tenho que dizer a Renata Borges ela tem um talento com os diretores que ela tá ultimamente agora com o Tadeu que ela dá uma dignidade pros espetáculos que ela pega Bob Esponja é verdade que é um horror de musical um horror de musical a pessoa que fez Bob Esponja devia ser presa todos os 20 compositores deviam ser presos ela deu uma dignidade pra aquele musical então isso eu acho ela tem um dedo bom ela tem um feeling gostoso é embora eu deteste Peter Pan porque eu detesto Peter Pan ponto mesmo é mesmo Peter Pan eu gosto eu até vou lá o Beetlejuice por acaso eu assisti na Broadway quando eu assisti lá eu falei essa peça tem cara de Brasil e logo em seguida a Renata anunciou que tinha comprado e fez um sucesso eu acho que pra mim a melhor coisa de Beetlejuice é a escolha de elenco a escolha de elenco ali foi um trabalho bem bom chegaremos nele né é vamos chegar lá mas é realmente se você falou da Renata eu concordo né mas eu e o Brasil vem muito bem com comédia né a gente responde bem tanto que os meus amigos quando pedem pra eu indicar alguma peça ai mas é drama não tô afim de sofrer então as pessoas já não querem imagina não é só comédia é o chamado terrir né as comédias com esse assunto meio de terror né Beetlejuice Jovem Frankenstein Rock Horror As Bruxas de Istric fazem muito sucesso aqui no Brasil né com certeza não sei o motivo mas o público gosta dessas comérdias com essa pegada é o que a gente chama do humor negro é enfim eu acho muito bom que é um humor inteligente e sofisticado né que engraçado guardar as delas proporções é um humor muito próximo do Hairspray que não tem nada de terrir mas que tem uma eu me lembro de assistir Hairspray a versão da Broadway assisti no YouTube naturalmente mas tem uma piada que eu só fui entender assistindo deles que é quando a Edna fala pra Tracy que pra ela ganhar dinheiro ela tem que aprender a tirar sangue destofado de carro e só depois eu fui entender que isso era uma que vinha logo depois do Jack Kennedy da piada da Jack Kennedy e foi logo antes da morte do Kennedy né Hairspray Sparks muito pouco antes do atentado 62 você tem toda uma relação mas aí que o Hairspray vem do John Walters né que era o cineasta da contracultura americana maldito né então eu acho que o Hairspray na minha opinião até envelheceu assim no sentido da história pra mim hoje é velha assim na época muito revolucionária hoje é o pô mas Hairspray não está nesse momento não está nesse momento vamos deixar ele eles estão encartados vamos fazer programação de Hairspray nas nossas votações temos aí Cabaré liderando por enquanto não é muito bem vamos agora então para Visagismo em que a gente tem Alisson e Feliciano por Priscila nós temos Anderson Bueno por Beetlejuice Feliciano novamente por Bob Esponja e Louise Helene por Cabaré olha eu assim Bob Esponja pra mim não colocaria nessa categoria o musical tem lá suas vantagens mas caracterização não é uma delas nesse ponto eu acho que essa categoria teve uma grande injustiça que foi o Jovem Frankenstein porque se teve Beetlejuice e é o mesmo tipo de visagismo eu acho que por coerência também deveria ter indicado o Jovem Frankenstein é que não teve nenhuma indicação passou em Brancas Nuvens e era muito bom e eu gostei muito de Jovem Frankenstein não foi um assim muita gente não gostou mas eu curti bastante tinha pontos muito interessantes então acho que até por justiça e tudo deveria ter sido indicado que é o mesmo o ele foi indicado em várias categorias né o Anderson é o ah não só em uma ah não em duas categorias ele foi indicado por Priscila e por Bob Esponja o feniciano né agora o a a visagismo que o Anderson fez em Meera o Dius eu também gostei ele fez toda uma pesquisa de cor de tinta de maquiagem inclusive não sei se a Max Factor que fez uma uma tintura especial uma cor especial pra ele fazer a maquiagem do Stablet que é essencial e era maquiagem mesmo então o jovem Frankenstein que não está concorrendo e o Beetlejuice que está concorrendo é essencial o visagismo pra você crer naquilo né é isso que eu ia falar o visagismo nesses casos ele conta a história também né se você colocar uma pessoa de cara lavada tanto fez quanto tanto faz eu concordo sim eu concordo é o Bob Esponja em tese o visagismo deveria contar muito né mas como bom enfim eu já disse aqui acho que se musicar é um crime então o que é isso o que você está fazendo eu vou te processar eu vou te desgrudar o seu negócio tudo bem não tem problema bom então dentro dessa categoria o que eu acho que a gente já tem um vencedor é eu também acho eu só dizer uma coisa eu acho que o trabalho da Luiz Helene foi muito bacana no cabaré eu tenho acompanhado muito o trabalho dela e tenho gostado muito mas eu acho que foi um trabalho basicamente de composição com principalmente com o figurino do Kleber Montanheiro então eu acho que é um dos poucos trabalhos de visagismo que faz isso assim com o figurino que você já não sabe mais o que é uma coisa onde começa a outra então isso eu acho muito bacana mas eu também vou de Birol mas é uma maquiagem dramática não é uma maquiagem artística a coisa do artístico quando você pega não tem muito como comparar porque ali no Billy Dio você vê o fantasma você vê e você vê graças àquela maquiagem aquilo não é usado agora sobre o jovem Frank Stein será que eles não quiseram não participar porque tem algumas produções que a gente saberia eles quiseram porque o o Bebê Feira sempre põe todos os musicais que estão elegíveis é porque eu sei que tem alguns que é só do ateliê da cultura que boicota né que loucura mas então bom temos então aqui Birol Juiz levando essa categoria por nós e eu acho que leva eu acho também eu sinceramente acho que eles não será só o nosso voto aqui não é muito bem feito mas é quase campanha é muito bem feito muito bem e agora vamos para a cenografia em musicais temos Adam com uma linda mulher temos Matt com Priscila temos Natália Lana com Bob Esponja e Renato Teobaldo com Birol Juiz Natália Lana mais pela Natália do que pelo Bob Esponja mas Natália Lana para mim eu acho essa mulher tão brilhante eu também acho tão brilhante a cenografia foi muito boa mas eu fico em dúvida se Priscila Priscila tinha uma boa cenografia tinha um bom trabalho do ônibus ali eu achei que aqui nesse para mim pelo menos eu acho que Birol Juiz é o que eu menos torceria para por uma questão de mais uma vez ele não cabe no teatro Liberdade para mim amassou ele ali eu achei a cenografia de Birol Juiz muito parecida com a da Broadway não era um musical franchising mas as soluções aqui do Brasil eram muito parecidas com o original e a da Natália Lana não era e a Natália ela consegue porque é uma peça vamos dizer apesar que é em horário adulto e tudo é uma peça para crianças né Bob Esponja e eu tenho certeza que as crianças que assistiram se transportaram lá para a fenda do biquíni ela usou os materiais que ela usou foram bem criativos a iluminação tudo reciclava que foi impressionante eu acho que e ela tem um trabalho incrível né uma crescente bem interessante e eu e acho que ela alcançou esse objetivo no Bob Esponja eu acho bem bom o Priscila eu acho que tem um grande problema que é essa é uma montagem que a montagem anterior ainda está muito fresca nas nossas cabeças e aquilo era um cenário eu acho que a montagem de Priscila lá a primeira aproveitava melhor as musas né as divas aproveitava melhor até o ônibus eu acho que esse ficou uma coisa do tipo olha tá aí e sai é nesse não tiveram né as divas voando por exemplo e o ônibus a solução que eles usaram no outro realmente tinha uma ótima solução de pintar o ônibus inteiro de rosa e nesse eram as luzes de LED era um luz era um luz enfim inteligente mas é o que eu acho sempre você trabalha com elementos gênico desse tamanho eu gostei muito dos cenários de Priscila achei muito bonitos mas eu acho que quando você trabalha cenários desse tamanho vários eu acho que eles trabalharam bem acho que eles trabalharam bem as mudanças que é o musical que mais tem mudança de cenário e quando você tem ônibus a gente estava falando de outras montagens que também tem coisas parecidas no palco você dá profundidade também e conseguir fazer ser visível entender as pessoas ali é não sei eu tenho questões mas o Billy Juice é olha mas eu acho que realmente a produção a produção era de encher os olhos não tem o que falar era uma super produção e o ônibus apesar desse negócio da pintura quando ele se abria os detalhes dentro é a plateia tinha uma comoção na plateia também né eu senti isso não estive comovido é mas eu acho que essa produção me parece ser mais barata do que o anterior isso eu já não sei eu também não sei me parece não temos essa informação me parece não temos essa informação entrem no Versalique e descobram muito bem mas então aqui por hora temos Natália Lana levando por nós sim eu daria para ela não e a coisa principalmente do lixo do reciclável aquilo que ela trabalhou a biologia né que é o princípio de existir o Bob Esponja essa discussão muito inteligente muito inteligente muito bem e vamos então agora para a gente já começou a falar um pouquinho mais de figurinos a gente tem Dani Vidal e Neymadeira por Beetlejuice nós temos Fábio Namatame por Priscila Karen Bustolini por Kismicate e Kleber Montanheiro por Cabaré eu acho que tem uma injustiça aí acho que a única uma das poucas das coisas boas que o musical Tarsila tinha era o figurino e o Namatame não foi indicado pelos figurinos de Tarsila casaco vermelho da Cláudia é aquilo também vamos lembrar que teve um ano que o Namatame concorreu com ele mesmo todos e ganhou e era foi muito difícil era só saber onde que ele ia eu lembro de um ano que ele concorria com ele mesmo ele ganhou mas ninguém soube por qual musical que ele ganhou nem ele nem ele fiz várias produções todas inclusive ele tem o monopólio do figurino no teatro musical mas pera eu me distraio vamos lá Priscila viram disso Priscila Kismiquete e Cabaré eu queria tanto que Kismiquete Kismiquete é muito bom eu amei Kismiquete eu achei lindíssimo não você via de perto os tecidos que ela usou era muito bem feito eram uns figurinos que eu nunca tinha visto no teatro musical também gostei muito dos figurinos de Priscila que eu acho que é quem vai levar que o Namatemi valorizou muito os atores do Priscila e é aquele conceito de drag são os figurinos do mundo drag e tudo e levou meio que o mundo drag pro mainstream as pessoas iam lá no começo principalmente no começo do musical que tinha toda aquela cena na boate gay e tudo e acho que era uma nova realidade pra muitas pessoas que eu no público mas o do Kismiquete até por ser um figurino de época também foi muito pesquisado esse foi o que me pegou porque eu achei tão delicado os cores os cuidados como tudo combinava eu acho que de muito bom gosto eu votaria acho que no Kismiquete eu amaria mas acho que quem vai levar é Priscila eu também acho também mas eu daria para Kismiquete também também teria o meu voto aqui muito bem então nosso voto Kismiquete o que a gente acha é a Karen Bustolini Karen estamos com você adoro isso e agora temos melhor arranjo original em musicais temos Daniel Rocha com Grande Encontro temos Diego Salles com Adorável Trapalhão e temos Jules por 80 décadas do Vale Tudo nossa eu acho que o Jules faz um trabalho tão legal nessas revistas eu que sou louco por música reconheço todas essas canções eu acho que assim o trabalho a opus magna dele foi 60 a própria Wanderleia se reinventou no 60 musicalmente falando que eu achei maravilhoso mas 80 foi uma delícia também mas não aposto nunca contra Daniel Rocha é exatamente nunca é Daniel Rocha muito forte mas eu também gostei muito do 80 é uma coisa que eu fui meio pra ver falar vamos ver um show aqui me surpreendeu num nível me surpreendeu muito era muito bom musicalmente é o Jules tem um trabalho incrível desde Beatles um sal de diamantes ele é inusitado mas o Daniel Rocha também ele tem um super cuidado com os arranjos que ele faz e inclusive nesse musical que ele concorre ele pega músicas muito conhecidas assim do cancioneiro brasileiro né nordestino e dá toda uma nova roupagem dá uma uniformidade pra aquilo tudo e é um trabalho realmente muito interessante que ele fez então meu coração balança entre os dois mas acho que eu tô treinando o Daniel Rocha eu não posso contra o Daniel Rocha nunca ele é mais forte eu acho eu também gostei muito de 80 eu acho que tem um apelo gostoso ali mais Daniel Rocha em o grande o grande encontro é quase que eu falo o grande sertão vereda é coisa guimarães e eu achei que é uma coisa próxima né então me tocou mais e o Daniel tem uma coisa muito pra finalizar no eu não bom eu não gostei do musical do Ney Mato Grosso mas eu achava os arranjos é ele ter juntado as músicas do Ney com sei lá trechos da Broadway né então tinha aquele trecho de rant tinha um trecho de não sei o que foi bem inteligente era muito inteligente era muito inteligente então é isso Daniel mas Jules já sabe estamos com você bom e vamos agora para a melhor letra e música em musicais temos Kaique Oliveira e Paulo Canha com Luther King temos Elton com Iron o homem da máscara de ferro e Fernanda Maia e Zé Henrique de Paula por codinome Daniel é uma categoria bem difícil tem alguma injustiça aqui Claudinho olha que eu me lembre não eu antes de vir pra cá claro eu me preparei dei uma olhada e falei é o que tínhamos para hoje inclusive eu acho que a melhor coisa do Iron é realmente foram as músicas talvez acho que a única coisa do Iron a única coisa boa eram as músicas do Elton e eu acho o Elton muito eu ia falar isso brilhante se for para ele levar esse musical levar uma categoria que seja essa que qualquer outra vai ser isso eu estou muito apaixonada pelo trabalho do Elton e fico até sem graça porque com o nome Daniel também é legal gostei bastante Zé Henrique com a Fernanda Maia mas é seria é um musical um conceito uma coisa mais pesada é um tipo de teatro musical que não é uma comédia musical é um drama musical é um dramão eu tenho um problema eu adorei o Codiname Daniel mas eu tenho um pequeno problema com as músicas que é elas não mudam a chave em nenhum momento então assim nós estamos falando de um drama político é um drama político do começo ao fim para baixo você vai na mesma cadência é sempre na mesma cadência o Iron tinha as letras principalmente mas as músicas do Elton tinham um humor tinha uma coisa assim eu acho que é isso poucas coisas nesse musical realmente foram muito mas elas encaixavam né elas eu quero ler assim e ajudava a contar a história o Elton acho que ele recebeu o briefing que ele ia fazer um musical interativo no rooftop com aquele conceito que a plateia ia dançar junto e tudo eu acho que o Elton ele entendeu isso né porque as músicas eram altamente dançáveis você se sentia realmente numa balada com as músicas ele ainda contava história coisa que o enredo não contava quem não conhecia a história do homem da máscara de ferro continuava sem saber e quem conhecia odiava porque podia achar que era um super herói né de repente antes do Alexandre Domas sabe que engraçado realmente teve gente realmente teve gente que foi assistir achando que era o musical do Homem de Ferro é do Homem de Ferro eu gostaria de ver isso inclusive não é tem o Homem Aranha não tem nossa nem chama nem chama alguém ia montar quem era Renata homem aranha gente na brother o cara quase morreu caiu alguém ia montar e assim você tem que o Homem Aranha ele tem que levantar ele tem que voar não tem outro jeito o musical é maldito a minha música é maldita é a máquina a minha língua tá coçando pra falar uma coisa que eu não posso vamos pra outra categoria vamos pra outra então depois ele vai contar pra mim eu conto pra você no Orca a gente quer saber mas então aqui Elton estamos com você Elton não sei se ganharás mas se ganhar estaremos felizes você foi a melhor coisa exandou musical muito bem e vamos agora para a melhor dramaturgia original em musicais temos Túlio Rivad ai meu Deus gente tô no Túlio Túlio por um grande encontro Vitor Rocha por Mundarel de mim e Zé Henrique de Paula por codinome Daniel e temos aqui é é é eu eu nessa categoria eu também eu teria acrescentado o Beto Sargentelli pelo Rei do Rock maravilhoso e o Rafael primou pelo Kafka né pela boneca viajante que eu achei que ele fez um trabalho muito interessante que ele pegou um texto infantil primou e transformou e transformou num texto mais adulto mais elaborado mais intelectual e o Beto Sargentelli se você hoje em dia a gente compara as duas versões né o Rei do Rock com o Elvis já que eles quiseram fazer duas versões e o Beto ele não fez uma coisa ele não fez uma coisa é como se diz é ai é chapa branca ele conta que o Elvis não prestava né o Elvis era pedófilo era mimado era drogado era um anti-herói né que viu um ídolo e tudo com a bênção do senhor né ele coloca toda essa coisa da igreja ele conta o caso dele com a Anne Margaret é que ele era perdulário o Beto põe tudo isso o que nessa outra versão que seria a oficial não tem nem opassão essas coisas o Elvis é um grande show né não é uma história é um show e eu acho que eu senti falta desses conflitos que humaniza até mais o Elvis né sim faz até entender o porquê que ele morreu quando morreu né você vai entendendo a história da pessoa faz sentido eu não tô podendo eu senti é isso eu concordo também eu senti pra mim que é uma puta montagem uma montagem de verdade biográfica mesmo que traz esses elementos o trabalho da vida desde 2017 fazendo eu senti essa ausência é isso mas deixa os outros indicados temos Túlio Vitor Rocha e Zé Henrique é uma categoria bem difícil sinceramente eu não sei qual é isso e se tivesse todos isso seria mais difícil ainda a gente tem o menos pior aí fica com vocês é o Túlio faz um trabalho interessante né de ir misturando novelão com literatura de cordão essa é a proposta dele fazer aquele novelão que ele fez né com todas aquelas tremóias e tudo que é uma coisa bem popular que é uma coisa brasileira né do inconsciente brasileiro também é não sei vai vencer o menos nada nada ninguém eu acho que é isso mesmo então vamos de Túlio Beto estamos com você sempre é isso então vamos agora para a melhor coreografia em musicais temos Alonso por Kismiquete temos Bárbara Guerra por Cabaré temos Katia Barros uma linda mulher Mariana Barros por Priscila e Sabrina Mirabelli por Um Grande Encontro nossa tá ficando ótima nos nomes eu vou melhorando até o final eu vou conseguir eu acho que o Too Darn Hot do Alonso em Kismiquete é uma coisa que eu viria em looping né assistiria a vida inteira aquilo que era sensacional de aplaudir em cena aberta acho que o todo era maravilhoso mas só essa coreografia em particular que o Alonso fez e que ele fez original ele não pegou de nenhuma outra montagem e é uma coreografia que o Alonso costuma fazer 15 minutos vamos lembrar Peter Pan o Gaúga o Gaúga Barnum exatamente a banda chegou e o Pequeno Polegar do Barnum também que era maravilhoso mas eu digo o da banda chegou é a mesma energia do Tudor e o Pippin também e o Pippin então assim eu acho eu acho o Alonso imbatível né imbatível mas eu acho o Alonso um dos coreógrafos mais brilhantes e o verdadeiro herdeiro do Bob Foles no Brasil naturalmente mas assim até fora do Brasil eu acho ele brilhante e de todos esses musicais eu gostaria muito que o Kismicate ganhasse porque embora a coreografia do Cabaré acho que a Bárbara fez um trabalho bem interessante e eu adoro tudo que a Kátia Barros faz também eu tô com a eu acho que é muito legal mas é é aquela coisa assim você pega uma música da época segue né e também a Mariana Barros também ela fez tudo ela que é formada em jazz também ela fez toda uma pesquisa do mundo né das danças pose eu não sei o nome dessas danças todas mas do mundinho né gay do ballroom é e levou pro também pro mundão né então eu também acho que foi muito legal isso que ela fez de sim de ela teve todo um trabalho de pesquisa também no Priscila acho que é legal ressaltar isso só que aí você precisa ter pessoas que saibam dançar that's the question né essa questão tem essa questão não ela já meteu já meteu os dois pés na mão não porque você faz toda uma pesquisa mas esses musicais que trazem famosos nada contra né que tem até isso meio de franquia assim você tem essa questão a pessoa não é um dançarino isso faz muita diferença mas eu vou te dizer que até isso que o Claudio trouxe é interessante porque até os dançarinos as pessoas que dançam mesmo no Priscila por isso que eu amo o trabalho sempre da Mari mas nesse caso específico eu acho que no Priscila foi uma coisa que não ficou muito bem definida sabe o que eu quero dizer você tinha a cena do Diego Martins Diego Martins isso do Diego Martins que tudo bem era pra ser o que era mas era uma cena suja sabe era uma cena que as pessoas achavam o máximo mas era uma cena muito suja você tinha todas as coreografias em grupo nunca era uma coreografia que você olhava você dizia uau tava todo mundo sincronizado ali né é e também não e a coreografia do Priscila é como da Gaiola das Loucas ela precisa dizer alguma coisa a história e o da Priscila não dizia eu acho que o Kiss Me Kate nesse sentido o Kiss Me Kate é dessa escola de musicais em que você faz a coreografia você faz a música você faz o texto você junta tudo trabalho de escola junta tudo e a gente apresenta no final isso e aí você tem a coisa muito mais regrada né por onde você sai por onde um entra metade entra você preenche o palco no movimento de dança o Alonso deu uma alquimia pra isso que eu achei brilhante era isso que eu ia falar eu acho que Cabaré é muito interessante mas Cabaré tem o artifício do cenário ali tudo que envolvia ajudava a coreografia a se desenrolar de um jeito diferente agora esses outros que a gente está falando de um palco italiano eles estão dentro daquele formato e pra mim dentro deste formato de não ter por onde ir o Alonso fez um trabalho de química melhor e quando você está num espaço imersivo a sua preocupação é ocupar o espaço não é exatamente fazer a melhor coreografia a coreografia você vai fazer o que dá mas você tem que ocupar o espaço você não pode deixar o espaço vazio então é uma outra função a coreografia ela tem uma outra função você vai distribuir o elenco para que todos se sintam imersivos dentro da peça e foi bem feito e é bem feito mas eu acho que não é acaba não sendo forte e não era Cabaré a gente não pode esquecer não era e assim não estou nem me referindo ao filme da Laysominelli não estou me referindo a montagens mesmo eu senti falta do jazz mesmo daquele jazz daquela coisa do Bob Fosse daquela coisa do detalhe do sabe não sei se também porque enfim a gente vai chegar nisso mas não sei se também porque a Sally Bowes que nós tínhamos não era necessariamente essa exímia bailarina tem essa questão isso é quando você fala de artista de musical é complexo bom mas então Alonso estamos com você opa sempre é isso então Alonso estamos com você vamos para nossa próxima categoria então vamos a melhor direção musical em musicais temos Carlos Bauses por Funny Girl temos Daniel Rocha por Um Grande Encontro Laura Visconti por Beetlejuice Fernanda Maia por Cabaré e Tiago Gimenez por O Rei do Rock eu acho difícil mas eu estou entre dois não sei vocês que é o Tiago Gimenez pelo Rei do Rock eu achei brilhante o que ele fez ali porque não descaracterizou as músicas do Elvis e ao mesmo tempo não ficou uma coisa envelhecida sabe não parecia que você estava ouvindo ai de novo aquele negocinho love me tender love me tinha um dinamismo muito bacana e eu esqueci o outro que era Bauses Daniel Rocha e Bauses e Bauses e o Bauses no Funny Girl eu acho que teve foi a mesma coisa ele deu um up assim para o Funny Girl que vamos e convenhamos é um musical estranhíssimo eu concordo Funny Girl é um musical estranhíssimo eu acho que o Gustavo e o Bauses fizeram maravilha com ele então eu estou entre esses dois eu vou de Rei do Rock eu achei muito inteligente e assim eles tinham uma sacada que eu acho que fazia muito sentido que eles cantavam às vezes o Betis cantava um trecho da música em inglês e vinha com ela em português então ele situava a plateia vou te falar que música que eu estou falando aqui e aí ele vinha e continuava para ajudar a contar aquela história então aquilo fazia um sentido que você ia acompanhando a história do Elvis conforme o musical que é a grande função de um musical biográfico é uma categoria bem difícil também acho que todos são grandes diretores musicais Bauses Rocha e Gimenez estão pau a pau e o Gimenez é bom nisso que ele faz de abrir vozes muitas vozes principalmente no musical ele tem oportunidade que ele é mestre e tem uma música gospel que no começo da carreira do Elvis que ele é formado afinal de contas nas igrejas enfim e acho que realmente acho que eu estou com o Bruno eu gosto muito do trabalho do Tiago eu acho que no Rei do Rock é muito nítido isso como é isso que o Claudinho trouxe de abrir as vozes de contar a história de fazer com que a música case com o que está acontecendo no palco mas eu não deixo de gostar da Fernanda Maia jamais eu acho que em Cabaré também uma das coisas que mais me pega dentro do espetáculo e como ele foi montado é a direção musical dela eu ficaria entre eles dois mas acredito então que estamos todos com o Tiago é eu acho que sim não sei se ele vai vencer também não sei não sei se ele vai vencer acho que Fernanda Maia tem mais chance eu também acho a Fernanda tem mais chance de levar mas ela fez aquela orquestra de senhoritas era um musical onde todas as os músicos as músicas enfim os músicos os músicos eram mulheres que acho que é uma coisa bem legal e é um diferencial dela não é a primeira vez que ela faz isso não e que é muito importante mas também é uma coisa assim que a gente tem que enaltecer a gente crítico porque o público não vai perceber isso nunca o que é muito legal é importante você ter é que eu acho que no caso dela eu vou dar a minha opinião nesse sentido porque tem agora o último trabalho que é o Clara Nunes e eu acho que Clara Nunes pra mim é o ápice de Fernanda Maia a direção musical dela ali pra mim é algo ela estará eu também acho e olha que eu cheguei a achar que podia ser um grande problema ali Clara Nunes é né difícil de reproduzir eu não sabia o que eu ia encontrar ali e foi uma boa surpresa então vamos aguardar pro ano que vem Clara Nunes então pensando no ano que vem eu daria essa para Tiago e deixaria a Fernanda Maia porque ano que vem acho que não tem muita discussão eu também acho que não vamos ver até o momento é isso é isso então Tiago Tiago estamos com você é isso muito bem vamos para a melhor direção em musicais agora começando com Gustavo Bachelon por Funny Girl Jarbas Homem de Mello por Um Grande Encontro Kleber Montanheiro por Cabaré Tadeu Aguiar por Beetlejuice e Mariano Detre por Priscila é eu acho que o Gustavo também poderia ter sido indicado pelo Bob Esponja porque ele consegue transformar o Bob Esponja num grande musical né e acho que é todo o mérito do Gustavo isso mas é realmente tem alguns indicados aí muito bons cabaré o trabalho do Kleber o Kleber vem de uma daquele cabaré né daquele núcleo da companhia da revista da companhia da revista que ele está acostumado a fazer uma coisa menor né que chama meio a estética da pobreza com pouco ele consegue fazer muito e de repente ele está no rooftop ele não perde a essência dele sim ele consegue fazer os figurinos consegue fazer toda uma concepção uma produção com aquilo que ele acredita né e isso acho muito louvável e ele amplifica né ele consegue amplificar é eu também eu concordo que ali fica muito amplificado mesmo e ali e eu gostei da falta de medo que ele teve de pegar essa montagem imersiva e de tratar de uma coisa né enfim da decadência mesmo e como ele separou enquanto dramaturgo ali como que acontece isso no primeiro porque o musical ele realmente ele faz essa curva ele começa aqui ó ele vai e cai e ele vai e ele pá né e você consegue juntar aquela beleza do começo com uma história trágica que acaba de forma trágica e que dá um recado social histórico muito importante sem ser chato então ele consegue fazer isso de forma muito inteligente é e eu também gostei muito do trabalho do Mariano Priscila acho que ele fez um trabalho bem interessante e difícil também porque a gente vê Cabaré Cabaré já é a terceira ou quarta montagem que tem no Brasil já teve a montagem terceira né e eu acho que eu assisti as três a do Tacla a do Falabella e essa era do Zé Posse o Falabella fez as versões ah do Zé Posse e essa e eu acho que é difícil né pela terceira vez então você tem que fazer uma coisa bem diferente e no Priscila também é todo um trabalho é para um teatro bradesco também né e você vê que a plateia vibrava lá eu até fiquei desculpa Giannechini mas até quando o Giannechini entrava tinha uma certa comoção né na entrada dele mesmo a gente sabendo né de tudo que enfim que o personagem o papel dele trouxe não de muito positivo para a montagem que acho talvez fosse a enfim e eu acho que ele fez um trabalho muito interessante o Mariano também então eu fico entre os dois o Gustavo também fez toda a adaptação do Funny Girl trouxe o Funny Girl para os dias de hoje fez uma coisa interessante de Funny Girl né uma coisa tirou a data do negócio é eu fico entre esses três eu acho que o duo do Funny Girl que me pega muito é o trabalho que ele fez tanto com a Julia quanto com a Vânia que você vê quase que pelo menos pra mim você via quase que duas montagens diferentes quando uma estava ao palco e a outra e tão boas quanto as duas estavam num nível tão me lembrava o Sunset Boulevard Marisa Hort e Andresa Maceira exatamente que era maravilhoso quer dizer que era legal eu detestava aquela montagem pela direção achava a direção horrível e aí horrível não mas eu achava vou usar uma palavra complicada não sei se posso depois cortem se vocês quiserem mas eu achava tambores de polêmica eu esqueci a palavra não vai nem precisar cortar não vai nem precisar cortar mas enfim eu achava uma direção covarde por exemplo a do Sunset Boulevard que é a mesma coisa que eu acho do Priscila acho que é uma direção tão cansada mas tão cansada no dia que eu fui ver o primeiro ato se arrastava o segundo ato ganhou um pouco de fôlego mas o primeiro ato se arrastava se arrastava se arrastava eu sinceramente não tive uma boa uma boa impressão agora eu acho que teve uma injustiça aí vou roubar aqui o lugar o papel de justice João Fonseca pelo Rei do Rock eu acho que é o desde assim o João ele faz trabalhos interessantes acho que ele teve três trabalhos muito interessantes nesses últimos anos foi o Bonnie Clyde o Kafka e agora o Rei do Rock e eu acho uma pena que o Rei do Rock não esteja indicado nessa inclusive no lugar de Priscila que eu acho que é um musical pequeno mas com ritmo são três horas de musical que passam assim passam assim e tudo acontece e tudo se liga e o elenco muito afinado isso é trabalho de direção um elenco muito afinado muito afinado desde a pessoa que não tinha fala você via nos olhos dela uma piada ela estava presente trabalho de direção e no Priscila eu não via isso na verdade no Priscila sinceramente o trio protagonista cada um estava fazendo um espetáculo na minha opinião sim cada um dentro das suas limitações e delícias de certo é mas estava cada um fazendo um espetáculo Verônica Maravilhosa mas fazendo um espetáculo Diego fazendo um espetáculo Johnny Keane fazendo um espetáculo não havia um encontro ali e assim isso sem contar o ensemble fazendo outro espetáculo ainda Andresa fazendo outro espetáculo ainda então eu senti muito isso achei cansativíssimo mas João não está indicado então quem que quem que a gente vai dar temos Gustavo Jarbas Kleber Tadeu e Mariano ah pelo tudo que vocês falaram eu voto no Kleber eu iria no Kleber também gosto muito da direção do Gustavo acho que tanto ele quanto o Kleber são duas direções que eles não tem medo de usar silêncios também na direção deles eu acho que eles sabem aproveitar disso dentro das suas direções que outras tem muito medo e você tem essa curva dramatúrgica inegável que ela também é importante no teatro musical e ela vem do teatro convencional é meu coração balança entre o Kleber e o Gustavo acho que é uma boa competição é isso é eu acho que o problema Funny Girl tinha um problema só eu não sei agora eu já não sei se é do original ou se é da adaptação que chega um momento ali que você já você tá acompanhando a personagem ou torcendo por ela mas chega um momento que se quebra o contato com a Funny Bryce eu não sei dizer se isso é um problema do original mas chega uma hora que você começa a falar ai gente e essa mulher o que essa mulher quer o que essa mulher tá fazendo aí você começa a torcer pela mãe dela sabe que inclusive tava ótima foi um trabalho incrível inclusive a Miranda tava ótima mas enfim acho que temos Kleber então temos Kleber por favor Bruno acho que essa fala agora já é sua Kleber sempre meu querido estamos com você muito bem e vamos para revelação em musicais vamos agora para essa categoria que começa com Davi Sá em Bob Esponja Flávio Pacato por Mundarel de Mim e Mariana Braga Marina Braga mil perdões por o Grande Encontro Musical Ah eu vou no Davi Sá achava ele melhor coisa do Bob Esponja ai é nossa Davi Patrick estrela dele era hilário gente era sinceramente ele era melhor que o Bob Esponja em muitos momentos você conseguia visualizar o Patrick e com um figurino como a gente falou uma caracterização que não exatamente primava que era nada era nada era uma roupa rosa foi uma revelação e eu até fiquei pensando na o Ali Rui em Priscila se ela por ser alternante ela não poderia ser indicada por revelação porque ela também mereceria ser indicada eu não vi com ela eu vi com as duas e ela está realmente são duas elas fazem duas Bernadettes completamente diferentes né a Verônica faz a lacradora despachada e não sei o que e a Vali faz a mais menzona né faz assim elas até tem uma piada que eu não posso reproduzir agora ah eu já até sei qual que é eu acho que eu sei uma das vezes com a minha mãe foi uma piada que depois eu tive que explicar mas eu acho que elas falam né em relação ao ao mecânico né enfim né até falei uma fez a escola uma estudou no Sacré-Cœurre e a outra estudou na escola pública sei lá né mas acho que a Vali interessante e outra que eu achei que também merecia revelação mas o Bruno antes me falou que ela já tinha feito outras coisas é a Bela Quadros em A Verdade do Brasil eu não conhecia o trabalho dela anteriormente e realmente ela está ótima é uma revelação mas ela também é a melhor coisa da Verdade do Brasil mas eu não sabia que ela já até vou ver outras coisas mas eu acho que é isso mesmo então Davi Sá Davi Sá temos unanimidade etc estamos com você não, revelação eu tenho que ser gentil e eu acho que ele vai ganhar eu espero sim eu ah eu torço pra ele muito bem vamos então agora para melhor ator coadjuvante em musicais que temos aqui alguns nomes bem interessantes pra mim mas vamos lá Cesar Mello por Uma Linda Mulher Fabrício Goziza por A Priscila Rainha do Deserto Márcio Sá por Um Grande Encontro Musical Estepo Necessiã por O Rei do Rock e Tauan Delmiro por Bob Esponja é pra mim a escolha de Sofia eu acho Fabrício estava ótimo em Priscila e o Fabrício é aquele ator que a gente que eu fui conhecer no Guarda Costas porque eu acho que foi o primeiro grande trabalho dele era a melhor coisa do Guarda Costas que era muito complicado que era o Guarda Costas que tinha o mesmo problema do Beetlejuice o cenário não cabia no teatro não era um teatro pequeno vamos lembrar então eu tô entre o Fabrício e tô entre o Stepan porque o Parker o Capitão Parker não é aquilo é e o Stepan onde ele entra ele é uma estrela ele não vai pra brincar ele é uma estrela assim eu acho que também isso é um prêmio pela carreira e pela importância do Stepan merecia mas você sabe que eu acho que esse prêmio seria o Chacrinha o Chacrinha o Chacrinha não me lembro agora se ele ganhou mas teria sido o prêmio pela carreira dele porque o Chacrinha era nada era o Stepan agora no Elvi no Rei do Rock se fosse um espetáculo ruim o Stepan faria isso com o espetáculo não é é um espetáculo excelente o Stepan ainda assim levanta o espetáculo é impressionante ele joga junto ele joga junto e ele não tem medo de jogar com a plateia tem uma hora que ele faz o Chacrinha pra plateia e aí assim ele faz isso em todas as sessões ou seja tá todo mundo jogando junto mesmo o elenco sabe que ele vai fazer a sinergia que esse elenco tem é fantástica sim não e ele e é engraçado porque ele é meio um vilão ali na história do Elvis e você acaba torcendo por ele de tão carismático completamente o discurso dele na hora você fala ele tem razão e aí ele tá lá lá meio ferrando ele tá projetando mas tá ferrando também e você não é porque você vamos e convenhamos ele é a Marlene Matos do Elvis você pode olhar por um lado e você pode dizer óbvio gente tinha que ser desse jeito tinha que ser dessa forma de outro jeito não seria de outro jeito não seria é muito engraçado ele tem essa dualidade e ele pega isso muito bem assim é um personagem difícil acho que até por essa questão que ator seria fácil você jogar tudo que o Elvis virou de ruim nas costas desse personagem e aí se é pra fazer a comparação se a gente pega o Elvis que tá em cartaz agora o Luiz Fernando eu acho que o Luiz Fernando tenta fazer o que o Estepan conseguiu fazer né quando tenta eu acho que eu vejo o Fernando fazendo o que o Miguel Falabella faria se ele fizesse aquele papel pode ser também né você viu o Fernando no palco eu vejo gente esse é o Miguel Falabella mas é o Fernando e outra cara pode ser mas enfim eu acho que vai ser uma briga entre os dois acho que sim o Fabrício também tá excelente e ele faz um personagem romântico que é difícil num musical numa comédia musical você acredita né você acredita naquele homem você torce por aquele homem sabe é bem legal tem pra variar né tem dois que eu achei que também poderiam ter sido indicados eu achei que acho que o único que em Tarsila eu achei que os atores todos fizeram algo muito caricatural então eu me senti uma certa dificuldade de me envolver na trama né por causa disso não sei porque eu posso optar por isso por esse tipo de atuação acho que o único que entendeu o papel foi o Denis Pinheiro né fazendo o Mário de Andrade eu acho que ele tava incrível fazendo esse personagem eu teria indicado ele também e o Vicente Oliveira no Adorável Trapalhão fazendo os Zacarias ele se divertia ele passava uma coisa extremamente carismático muito né e assim ele tava em estado de graça fazendo aquilo mas você sabe que é engraçado às vezes quando o espetáculo não pega é difícil porque se a gente para pra pensar eu acho todo respeito ao Diego Veloso eu acho o trabalho dele como Zacarias muito mais consistente do que o Diego em Chaves fazendo Kiko e o Diego levou o Bibi pelo Kiko eu acho uma pena também que não haja essa indicação eu acho uma pena é só pra eu continuar sendo justiça muito não já assumiu o seu papel brilhante então pensemos eu não deixo de gostar muito do Tauan eu acho que o trabalho dele é interessante mas eu prefiro o Tauan não neste papel mas com o Republicali que aí é outra conversa eu nunca vejo a Republicali é outra conversa mas Tauan saiba que eu estou com você em Republicali e aqui então a gente tem o César Fabrício Márcio Estepan e Tauan e todos então concordamos com o Estepan de Cé sim ah sim é isso Estepan estamos com você ah sempre Estepan always desde sob pressão eu desde o Marcelinho usou na muito bem e vamos agora para a categoria de melhor atriz coadjuvante em musicais e nessa eu tenho uma injustiçada ah eu tenho também e acredito que a gente tem a mesma é capaz mas vamos lá vamos a elas temos Bruna Guerrã por Kiss Me Kate temos Fafi Siqueira por Kiss Me Kate temos Larissa Carneiro por um grande encontro musical temos Luciana Ramanzini por Codinome Daniel e temos Thaís Pisa por Beetlejuice injustiça quer falar a sua? minha injustiça é Ana Toledo ah sem dúvida Ana Toledo Ana Toledo são duas injustiças para mim Ana Toledo e Estela Maria Rodrigues Estela Maria Rodrigues também a Estela e a Ana gente eu não entendo eu sinceramente não entendo e assim óbvio não quero ser indelicado mas existem pessoas que eu tiraria a indicação com muita facilidade para colocar essas duas até pela história sinceramente pela história devida pela carreira da pessoa eu sinceramente eu acho que a Ana Toledo para mim é o melhor papel dela assim esse papel casou com ela de um jeito ela faz uma frau lá em Schneider terna ela e o Edu Leão também né é um casal bonito eles ganham a gente pelo menos para mim sinceramente é o casal que me ganhou eu estava mais assistindo pela trama deles do que pela trama de Sally para mim a Sally desculpa Fabi mas assim eu entreguei entreguei concordo concordo então Ana estamos com você vamos nem votar é isso acabou a votação acabou a votação mas dentre essas que nós temos eu acho que Fafi Siqueira sim estava brilhante a Fafi roubou a cena roubou completamente Fafi Siqueira e a Lu Ramanzini a Lu eu gosto do trabalho é aquilo é impressionante mas eu acho que a Fafi tem mais força de campanha que a gente não pode esquecer que prêmio é campanha claro eu acho que posso estar muito enganado eu não sei como pensam os votantes da parte musical mas eu estou com a Fafi é eu iria com ela também porque ela roubou a cena num nível é o meu coração é entre as duas mas a Fafi ela assim você está crente que é um cara que está fazendo aquele papel ela faz um papel que nem no Hairspray agora não é uma são poucos os papéis que não é um ator fingindo que é uma mulher ele faz papel feminino que é o caso do Hairspray por exemplo que é um dos raros papéis do cinema ou do teatro assim o outro é do Gustavo que faz A Minha Mãe é uma peça são os dois únicos papéis que realmente ele faz uma mulher não é um ator fingindo que é uma mulher imitando uma mulher e a Fafi faz isso ao contrário ela faz um gangster né e ela parece divertidíssima e a Lu também faz um papel muito difícil principalmente que é um drama musical né e a Lu também conheço ela há muito tempo e não há papel que ela não faça bem mas eu acho que é da Fafi também mas eu posso dizer eu acho que a Lu Ramanzini ela tem ela é brilhante isso a gente não tem o que dizer mas o musical dá a ela todas as oportunidades dela construir uma personagem tocante você assistiu o Kiss Me Kate com o Zé Maier né a primeira montagem do Kiss Me Kate claro o Caruso fazia o Caruso Pai fazia falecido o Caruso Pai e o Ilcinho e o Ilcinho era outra coisa completamente diferente o Caruso Pai óbvio não era ator ele tinha aquela coisa aquele jogo a Fafi ela pegou isso e transformou essa personagem em uma personagem claro ela transformou e ela dá fôlego pro musical é um personagem que geralmente é um ela completa a cena ali você quer ver o que vai acontecer a partir do o Americano chama de second banana né e ela transformou num é até pro Didi ano passado também sim eu espero que ela ganhe eu também vamos ver né sempre uma surpresa é mas ela é popular o suficiente eu acho que será acho que sim veremos muito bem então acho que temos uma anonimidade também nessa categoria não é Fafi Fafi my love Fafi de melhor ator em musicais temos para abrir essa categoria Beto Sargentelli por o rei do rock Diego Martins por Priscila Eduardo Stablich por Beetlejuice Miguel Falabella por Kiss Me Kate e Thiago Barbosa por Iron o homem da máscara de ferro eu espero que seja o Beto mas eu acho que o Diego vai ganhar é por campanha por campanha eu também acho eu não sei eu tenho eu acho que o Eduardo Stablich também tem grandes chances é verdade o Eduardo e ele fazia um show de abertura ali na peça que era uma coisa dele parecia um stand-up comedy antes do musical começasse eu acho que o Beto não tem nem o que falar ele extrapola o personagem do Beto de quando ele vai para a plateia e tudo e beija as fãs o Beto tem uma coisa que é só só o Beto mesmo que acho que é um privilégio a gente ter nascido na mesma época do Beto Sargentelli poder ver ele fazer um musical tudo o que ele faz é de uma entrega enfim de uma competência e o Eduardo também é uma revelação a gente imagina desde o pânico ele vem do pânico que ele faz aquele repórter e tudo e a gente acompanha a versatilidade dele você vê nos outros você tem medo daquele miliciano no que ele faz e agora no Beetlejuice também vai ter a babá quase perfeita ouvi dizer que é o melhor papel dele que ele está excelente você sabe que eu acho que vai ser mesmo o melhor papel dele eu não gostei tanto do Beetlejuice dele eu gosto não consigo imaginar porque antes dele acho que era o Nero que ia fazer o Nero que eu fiz e que derrou ele mais parecido talvez mas tem menos humor mas acho que ele não faria tão bem tem menos humor e também pra variar o Nero canta muito bem é da música mas acho que eu senti falta do André Torquarto em Cabaré mas acho que ele seria coadjuvante é então aí que tá porque o Remain como ator agora no Tony acho que foi promovido um mês de cerimônias pra isso é uma briga que a gente tem tanto no teatro quanto no musical é uma discussão eu acho que hoje as coisas estão mais fluidas nesse sentido que o papel do Diego também acho que também poderia ser coadjuvante e é coadjuvante eu não entendi muito bem e aqui tá como protagonista eu acho que ele foi indicado protagonista porque é isso deixaram a vaga aberta e aí ele foi e pegou eu acho que falta isso um pouco não só no Bibi Ferreira como no Didi que eu e o Bruno e a Isa também somos jurados acho que as produções poderiam ajudar a gente um pouco e falar tal ator concorre como coadjuvante tal ator como protagonista fazem isso mas é porque eu acho que isso tá mais fluido mesmo tá mais difícil às vezes eu não sei o que é um protagonismo você sabe que eu acho um protagonismo é basicamente a história gira em torno de quem tipo um Elvis que é óbvio não nem só óbvio por exemplo vamos pensar no Priscila a gente diz a história gira em torno dos três não a história gira em torno da personagem do Johnny Cris porque é ele que movimenta a história os outros são os outros coadjuvam são coadjuvantes dele agora no caso do Diego o Diego tem grandes cenas que o público ama então eu imagino que ele deva ter sido indicado pela produção como coadjuvante mas o jurado já que o Bibi tem essa abertura decidiram promovê-lo a protagonista já que o protagonista deixou a vaga aberta é pode ser e quando você pensa em prêmio você sempre pensa nesse balanceamento que pra quem tá de fora é muito fácil julgar é difícil viver exatamente então você tem que ter um balanceamento ali de ter meio que não todo mundo concorrendo mas dar conta daquela cena que é uma cena grande então são dois trabalhos que às vezes você não vê às vezes você tira daqui bota dali e fala aqui tá concorrendo muito tudo bem concorrer ou não que é o caso do cabaré quem que é o ator principal é o personagem do Ícaro Silva porque a história só se movimenta por causa deles o André Ator 4 é literalmente o mestre de cerimônia que deixa a gente ali na mão não sei o que e ele é o teatro imersivo e ele é o teatro imersivo na Broadway o Joe Gray foi indicado e ganhou como ator coadjuvante na montagem de 66 sei lá mas depois nas outras montagens o Alan Cumming já ganha como ator eu acho foi coadjuvante também o primeiro ator é o menino que eu não gosto então vamos seguir? vamos seguir? muito bem então nessa categoria estamos entre Beto e Eduardo é isso ou o Diego não sei quem vai levar eu torço por Beto é eu estaria com Beto também nessa em especial estou com Beto até porque o Eduardo vai ganhar pela Babá é eu posso garantir é isso então ah é Beto ainda estamos com você Beto e Sarge já está é coisa nossa nossa bom temos aqui então agora mais três categorias para que a gente finalize os nossos musicais dessa temporada de Bibi Ferreira a prosa a gente vai deixar para mais pra frente hoje vamos ficar aqui nos musicais então vamos a categoria de melhor atriz em musicais Ana Luíza Ferreira por Beetlejuice Cláudia Raia por Tarsila Fabi Bang por Cabaré Julia Nadruz por Funny Girl e Verônica Valentino por Priscila e não temos Mel Lisboa por Rita Lee é que loucura olha que engraçado eu não mas olha que engraçado eu posso só pôr o seu óculos é Alex Rita Lee não teve nenhuma indicação né passou em brandas nuvens passou em brandas nuvens e deveria eu acredito passar em brandas nuvens ah mas eu digo Mel Lisboa não teve nenhuma indicação porque é engraçadelo foi indicado ao Shell foi indicado ao APCA acredito que será indicado ao Didi sim não sei deve provavelmente deve ser indicado ao Didi e no Bibi não foi achei isso muito engraçado não me lembro se ela foi indicada no Rita Lee Mora ao lado mais uma coisa não me lembro não sei se naquela época já tinha alguma é então também não me lembro se já tinha Bibi mas bom enfim entre que nós temos o que vocês acham é qual injustiça aí Claudinho nessa eu não achei nenhuma injustiça mas eu ficava às vezes tem injustiça demais né é eu acho que talvez tivesse alguma injustiça nas indicações né é vamos bom eu gosto muito do trabalho da Ana Luísa em Beetlejuice eu acho que ela ela é a Lídia né ela toma o papel pra ela mas mas eu tenho um apreço muito grande pela Juliana Drus em Funny Girl então eu iria de Funny Girl que dentre as opções é menos pior olha eu acho que a Julia faz um trabalho incrível é não porque porque quando você fala de musical se você fala até de teatro de prosa até tem gente aí que poderia se contabilizar mas quando você fala de musical infelizmente não temos esse destaque a Julia acho que é uma das grandes divas do teatro musical brasileiro não tem uma coisa que ela faça a West Side Story a Irmã da Cinderela é eu conheço a Julia eu tive a sorte de conhecer a Julia no começo de carreira no violista no telhado que eu produzi então eu acompanho muito a carreira da Julia e ela no final do teatro alfa que vai reabrir tudo ela faz bem né eu acho que o Funny Girl ela faz um personagem que ela não como eu vou dizer não é pra ela não é pra ela mas ela ela continua fazendo bem esse personagem né ela não extrapola é entendeu ela não é a 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 componente de não ter um padrão de beleza que nem a Fanny Bryce não tinha a Julia é uma menina bonita né uma pessoa né uma atriz bonita mesmo assim ela consegue passar essa carga emocional da Fanny Bryce né ao meu ver eu fiquei com a sensação mas eu não sei também até que ponto mas que talvez uma injustiçada dessa categoria e aí digo não sei até que ponto porque não sei se ela poderia estar aqui é a Vânia Canto eu acho que ela fez muito bem também eu acho que ela tomou essa Fanny Bryce pra ela é alternante mas tudo bem porque Vânia vai estar concorrendo no que vem com certeza com o Hairspray eu acho e o trabalho dela eu espero porque o trabalho dela tá fantástico também acho esse é o problema da Vânia ela também já tava ótima quando ela era alternante ou substituta não sei termo que usar na família Adams verdade ela alternava com a Kiara com a Kiara eu assisti com as duas também tive a oportunidade de assistir com as duas e a Vânia nossa ela arrasava também é uma carga mas eu acho que a Fabi tem chance para a questão de quórum que você fala é eu não sei é a Fabi ela é uma quebra na carreira que ela tava tendo né Pequena Sereia Wicked de repente ela faz uma Sally Bowles dark né interessante deprê e tudo e ela e a Fanny Brice a Sally Bowles que ela faz é aquela matriz na peça né que canta mal que é que se acha uma grande atriz que não é que tá no cabaré de terceira na Alemanha pré-segunda guerra mundial desavisada né desavisada ela faz isso né também ela ela se despece se desce um pouco da vaidade pra fazer esse esse papel mas eu acho que tá com a Julia na druz é pra mim é é isso é o que eu falei de cabaré pra mim quem roubou a cena foi a Ana Toledo então eu não acho que a Fabi eu acho que a história o formato conseguiu escalar tão bem assim até porque você sabe que muito rapidamente falando de cabaré você sabe que é engraçado a história de cabaré eu me desminto agora né a história de cabaré não gira em torno da Sally Ball gira em torno da Fraulein dessa paixão da Fraulein com o enfim com esse judeu com o Herr Schultz porque se a gente parar pra ver quais são as linhas dramáticas desse musical ela vai parar ali naquele cabaré mas ela é uma peça no cabaré né uma curva dramática e a Sally vamos e convenhamos que assim ela tem aquele relacionamento que é um relacionamento morno com o convenção é com o americano por convenção por não sei o que ah ok ela engravida ela faz um aborto e sabe não não pega mais isso agora a história da Fraulein com o Herr Schultz é uma coisa muito forte e muito triste e muito triste eu acho inclusive que cabaré eu defendi isso quando fiz a minha crítica cabaré é um musical sobre esses dois tanto que na versão do Zé Posse a Fraulein é ultra cortada é uma fraulein muito menor muito menor é porque é difícil os musicais que trazem o cabaré trazerem realmente essa curva dramática que fez o sentido do cabaré existir de ser um cabaré contrapor o ambiente de felicidade de festa com a grande tristeza de um pós-guerra ali é que o cabaré bom o cabaré vem daquele Iama Camera que são várias histórias escritas pelo personagem que o Ícaro fez Bratchel acho que é no filme ou é no musical eu acho que é no filme no filme mas enfim esqueci o nome dele no musical deu branco agora mas é e eles pegaram várias histórias e fizeram uma coisa só e teve um filme antes que era baseado na Sally Bowles que nem era musical então acho que o Kander e Abby devem ter assistido aquele filme depois pegaram os livros e tudo e daí montaram pegaram as histórias mais interessantes as tramas paralelas e montaram isso então talvez por isso a Sally Bowles ficou como a atriz protagonista e a Caroline Schneider como a é porque as pessoas preferem olhar um lado no camarão né e a Laís Amir é o grande papel da Laís Amir é daqueles papéis icôlicos da história e aí veio o filme veio a coisa porque vamos e convenhamos o Bob Fouls pra criar alguma coisa tinha que criar um cabaré não e você pensar naquela época né uma mulher que se despece assim que tira sua roupa que dança né então você tinha um contexto cultural altamente diferente mas então quem que nós temos então acho que todos nós ficamos com Júlia 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 agora temos só mais duas categorias e são as categorias que eu acho que a gente tem muita coisa pra falar talvez vamos ver ai meu Deus vamos agora para melhor musical brasileiro temos codinome Daniel do núcleo experimental o rei do rock da H produções e por milhão de ideias temos Tarsila da 8 graus raia produções e reggae início e um grande encontro ou musical pela Riva Riva Dávia miniatura e religar comunicações eu falei que talvez a gente tivesse muita coisa talvez não talvez não mas tudo faz eu digo tudo faz os produtores é né é bom o rei do rock pra mim eu teria indicado também que a Bara é coragem até pela história do grupo Galman era muito bom mas eu vou de rei do rock é só o que eu tenho a dizer é é eu acho que talvez pensando em produção talvez seja uma uma categoria que tradicionalmente o Bibi Ferreira também dá pra um outro musical que seja mais brasileiro né tipo um codinome Daniel eu acho que se você pegar a história tem um lado deles fazer esse balanceamento nessa categoria de olhar pra uma coisa brasileira mesmo o ano passado o que ganhou o melhor musical brasileiro foi amarrou né isso e eu acho algo brasileiro e acho que o que tá não que eu concorde tradicionalmente nessa categoria pelo que eu acompanho do Bibi nessa vibe será um grande encontro pode ser também um grande encontro né que também é o mais indicado que eu também acho que tem um exagero de indicações também tem chance agora o codinome Daniel eu acho um grande musical um trabalho muito importante só que é um musical que tem algumas falhas né de e vamos vamos né pensar numa coisa eu sei que o Bibi talvez não tenha isso expresso mas vamos pensar que o codinome Daniel é um musical sobre um foragido entre aspas da ditadura militar que se esconde sim fica é bem político é bem político e nós estamos no governo Tarcísio sim pode ser também a menos que seja você estabelecer uma posição política eu não acho que o codinome tenha tanta chance agora o rei do rock também tem uma coisa meio política da vida real né é mas o rei do rock eu acho que não tem chance porque ele não é assim ele é brasileiro mas tradicionalmente o que eu conheço de Bibi eles pegam coisas do Brasil mesmo o problema do rei do rock a gente sabe que teve toda uma polêmica né porque o Santander tava montando Elvis então tem esse lado político que talvez não sei até que ponto olha eu nos meus 15 anos e não votarem no rei do rock por causa do Elvis nos meus 15 anos cobrindo teatro eu já falei 15 anos ou 15 anos de idade esses 15 anos agora em março tô quase com 16 no próximo estarei completando 15 querida deixa eu fazer uma conta aqui 15 anos faz 15 anos você me conhece então eu me formei maternidade nós temos a mesma idade eu ajudei a Bel na formatura faz dois anos só eu era uma criança quando ela se formou então de acordo com a idade até dois é muito acho que faz um ano e meio e aí e assim eu nunca vi o mesmo musical de mesma temática estrear no mesmo ano então porque a cena musical é grande mas não é grande igual o teatro convencional né é eu achei desnecessário mas nós tivemos dois vamos convidar tivemos dois Elvis e tivemos dois Káficas com as suas bonecas é verdade mas com um ano de diferença o Káfica não bom aqui em São Paulo talvez aqui em São Paulo teve um ano de diferença é um não estava em cartaz concomitantemente com o outro é bom mas o Elvis também não né é a única diferença é que um Káfica só muda o semestre o Káfica era mais que um público infanto juvenil e o outro Káfica era talvez dirigido então um outro era bem juvenil então acho que era realmente assim talvez públicos diferentes não sei mas eu acho mas eu acho que sempre que você pode evitar não ser aqui entendeu eu acho o contrário eu acho que não precisa se evitar coisa nenhuma porque a gente não pode esquecer que o mercado é uma selva então assim o público tem que ser soberano em escolher o que ele acha melhor e aí você dá as oportunidades acho justo e aí você abre para a comparação e esteja pronto e aí você abre para a comparação e esteja pronto porque se a gente for parar para pensar a gente já está abrindo para a comparação com esse monte de revival que está acontecendo família Adams o fantasma da ópera bom se a gente for parar para pensar eu achei esse fantasma horrível tem coisa que eu tenho vontade de falar gente eu já vi eu já vi e não há muito tempo e não há muito tempo e não tem muito o que mudar o que você vai mudar de um fantasma para outro é o musical mais cafona do Andrew Lloyd Webber e vai continuar sendo independente da montagem então assim eu acho que não eu não tenho muito essa política eu acho que o Claudio tem razão nessa questão da política da vida real talvez isso não nos coloque Elvis o rei do rota um pouco para baixo ou pode ser aquele prêmio de calma gente é um musical ano que vem o Elvis pode ganhar mas é que eu acho que como o musical é um setor de muita franchising nesse sentido a gente dificilmente vê as coisas se colarem nesse tanto é não sem dúvida então é raro é raro mas os nossos votos são o que é isso a gente já votou gosto muito do rei do rock mas fico com a Kira com a Kira não com o Claudinho no lugar de talvez exista um é também acho eu acho e assim gente para ser brasileiro não é brasileiro a minha opinião é essa olha eu acho mais brasileiro do que muita coisa não pode ser mas você entendeu sabe por que tudo bem que nós tenhamos a história de um cara americano com músicas americanas mas é uma história muito brasileira não tudo bem mas não é só um Brasil é e não é porque é um texto brasileiro escrito por uma pessoa no Brasil você vê bem assim a gente pega os musicais da Broadway né nem todos falam da cultura norte-americana você vê que a Baré por exemplo fala da ascensão do nazismo sim mas aqui a gente tem uma coisa que é um problema tem isso no Brasil mas eu acho que é interessante aqui abordar se nem o Iron né que é baseado no nome da máscara de ferro acho que também é interessante abordar outras culturas eu acho que é interessante mas eu acho que numa competição acho que enfim por alguns musicais brasileiros terem menos chance às vezes frente a essas grandes produções eles acabam olhando mais pro lado do Brasil daquilo de cultura brasileira é a única categoria que você tem chance de fazer isso aí vai do balanceamento que eles fizerem lá então temos um caixa mas vou jogar uma questão pra vocês o que vocês acham que aqui no melhor musical brasileiro talvez não estivesse faltando o Mundarel eu acho assim eu gosto muito do trabalho do Vitor Rocha o Mundarel seria interessante não tem nem o que falar mas acho que o problema do Mundarel é ele ter sido montado open air eu acho que é uma coisa muito intimista como todo o trabalho do Vitor Rocha o tema é sobre a saudade sobre uma coisa muito assim acho que não era uma peça pra um open air talvez um teatro menor como ele geralmente faz sei lá num virada lata enfim talvez a peça atingisse mais as pessoas gente eu tentei duas vezes eu fui na terceira eu peguei chuva a data foi muito complicada já ter sido feito no inverno na seca eu acho que o Mundarel é um espetáculo que tem o grande trunfo dele é o nome Vitor Rocha e não é o melhor musical do Vitor Rocha na minha opinião eu acho que assim o Vitor teve se a gente for entrar na Seara ele teve uma boa estreia com Cargas d'água a Opus Magna dele é o Se Essa Lua fosse minha na minha opinião brilhante é a perfeição de musical que ganhou o bebê e tinha que ganhar tudo aí depois veio uma obra de Entre Safra que foi aquele Bom Dia Sem Companhia sim que não foi e eu acho que segue na Entre Safra o Mundarel de Mim pode ser ele busca e o Mundarel de Mim vai desaguar agora no Donatello que é outra coisa enfim é eu acho que essa necessidade que a gente tem de não vá teve o Mágico de Ota de não vá é teve o Mágico de Ota pra ganhar dinheiro é difícil porque aí você tem que fazer uma coisa open era ou tem que fazer uma coisa imersiva senão você não passa no edital e aí vira isso mas enfim eu voto temos um clima tenso entre os brothers eu voto eu voto no rei do rock aqui está a minha campanha sendo feita você jurado que está me assistindo um comigo não eu acho sem dúvida é o rei do rock mas eu acho que se for pela lógica do prêmio Bibi Ferreira é um grande encontro eu estou olhando por essa lógica entendeu eu tenderia pra codinome sinceramente pela lógica do Bibi mas pra dar uma quebrada eles tentarem dar uma quebrada na própria lógica mas não sair do seu seria bem legal mas a lógica ela é importante pra você ter diversidade também então a gente tem que entender isso e respeitar todos nós que somos jurados de alguma forma e a gente tem que explicar isso pro público acho que é importante porque a unanimidade é burra né e aí você tem é uma curadoria quando você pensa num prêmio você está pensando numa curadoria ah aqui cabe ali mas não cabe aqui e aí será é uma curadoria porque a ideia é mostrar a cena o quanto que ela viajou ali naquele ano entendeu e vamos combinar que é um poder comercial também é um poder comercial de Deus você também pensa qual que é o poder comercial desse espetáculo recebendo esse prêmio o que ele vai fazer com esse prêmio ele pode pegar um edital pode dar um impulso ou ele pode só ele morreu já na praia ele vai receber o prêmio da morta a categoria do Brasil acho que tem muito essa vocação então como entusiasta brasileira que sou eu acredito espero que algo realmente brasileiro ganhe o Elvis está aí concorrendo a outras categorias tem seu mérito eu adorei eu mesmo defendi aqui mas eu vou por esse lado o Bruno é mais mainstream do que eu que loucura o Bruno é mais mainstream disse ela com Svarovski acho que é a primeira categoria que nós temos aqui que temos várias então vamos deixar aí pra você que está assistindo decidir qual desses você acha popular né exatamente e vamos então a nossa última categoria de hoje que será o melhor musical estrangeiro temos concorrendo Funny Girl Beetlejuice Cabaré e Priscila eu acho que vai ganhar Beetlejuice até que é o que mais recebeu mais indicações geralmente é o que ganha mas bem que se os outros ganhassem Priscila é muito popular eu acho que Priscila pode ser que ganhe no voto popular e Priscila acho que foi o grande sucesso de público do ano lotar o Teatro Bradesco ter sessões lotadas um teatro só de mil quentos lugares às três da tarde às seis da tarde e um público variadíssimo fui três vezes assisti Priscila e era uma comoce gente são famílias vendo drag isso é importante minha mãe assim que dei de novo é gente é um mundo pós RuPaul não sei se as pessoas sabem o que elas estão vendo mas tem valor sabem porque quando eu digo que é um mundo pós RuPaul eu não estou brincando o RuPaul Drag Race fez um extremo sucesso online que as pessoas realmente vão ver as drags que vêm aqui para o Brasil Bianca Del Rio Jinx Monsum etc tanto que quando o Johnny Keane foi anunciado como protagonista o bafafá que houve não foi só da categoria do teatro ou da categoria das pessoas LGBTQIA PN+, foram dos fãs de RuPaul que queriam ver uma drag brasileira ali então eu acho isso muito engraçado não sou totalmente contra a escalação a escalação de uma pessoa famosa porque a gente também não pode esquecer que essa pessoa ela tem que carregar um patrocínio de 5, 6 milhões não eu também acho que não eu acho assim leva acha seu público leva teatro pessoas ao teatro tem total seu mérito em total tem meus aplausos se as pessoas ficam e se as pessoas entendem e consomem eu acho que hoje inclusive com essa entrada de musicais brasileiros eu acho que os musicais biográficos trouxeram essa volta porque eles existiram lá atrás na época que começou a fazer musical no Brasil lá no Bexiga e isso voltou há uns anos atrás tem esse mérito de levar o público brasileiro para o teatro então é muito importante quando a gente fala às vezes o público de musical não necessariamente é o público do teatro e se todo mundo tiver público todo mundo está feliz então é isso que eu acho que é importante mas então concordamos que Beetlejuice leva na categoria júri e Priscila na popular leva com certeza Priscila na popular não, com certeza de longe o mais popular é isso é isso acabou? acabou eu acho que por hoje temos tivemos muitas opiniões casamos várias mas outras nem tanto e aí eu jogo para você aí de casa para que complete as nossas opiniões deixe aqui seus comentários o que você acha que vai acontecer quais categorias você acha se você tem também injustiçados que nós não falamos coloque aqui também não deixa de seguir a gente arroba foyer.digital não esquece de se inscrever no canal e vou abrir para vocês aonde a gente encontra vocês também para que se alguém ficou irritado com o comentário ou não ou se amou vá procurar vocês para dar um pitaco olha se vocês me encontram eu escrevo para um site americano chamado broadwayworld.com né e geralmente lá dá quando vocês leem minhas críticas enfim ou meus artigos tem um espaço para você concordar discordar adaptar enfim se alguém quiser meu whatsapp depois eu posso dar tranquilo olha muito aberto muito aberto muito aberto e você bom eu estou em vários lugares vocês podem me achar no instagram sempre arroba queira para você é bom escrever porque ninguém eu não vou soletrar que dá trabalho mas eu estou lá as pessoas sabem onde me achar inclusive eu recebo muitos convites Kira você não veio ver meu espetáculo e não sei o que lá gente eu estou a gente está correndo atrás de ver tudo a gente graças a Deus os teatros estão lotando então agora a gente está vivendo esse fenômeno isso é muito bacana muito legal as temporadas estão um pouquinho maiores pelo menos eu tenho essa percepção não sei você então a gente passou de três semanas ali para uma para um mês inteiro então eu acho que isso é um sinal muito bom do teatro e é isso a gente está aqui para trabalhar a serviço a serviço da arte bom e eu sou Bruno Cavalcante você me encontra no Burger King da Henrique Schalman geralmente se não o meu instagram é bruno.cavalcante cavalcante com i e você me encontra aqui no canal fui ele também batendo um papo com vocês sobre espetáculos que estão em cartaz fazendo críticas sobre musicais sobre peças enfim sobre o que mais vocês quiserem escrevam nos comentários ah Bruno fala de tal espetáculo Bruno fala de tal espetáculo aí eu deixo o meu fix se você não pagar eu falo muito obrigado muito bem eu já tenho falado depois eu acho e acho que a Bel deveria pegar e fazer um quando a gente for no BB que vai ser no final do mês você fazer um que a gente votou e o que ganhou com certeza acho que a gente tem que fazer esse duelo tem que gravar o nosso cara com o resultado tem que fazer um expose em nosso tipo astrólogo fazendo previsão bota no olho seguinte eu tenho que para mim aqueles animais então de acordo com o povo quem vai levar o prêmio é mas muito bem e esse é o nosso foyer especial prêmios vamos trazer outros prêmios para cá comentaremos novamente se você já quiser falar de algum deles deixa aqui no comentário também que prêmio não pode faltar aqui no foyer e fica com a gente até a próxima um beijo tchau tchau